O meu problema era salvar a vida da minha mãe. Eu falei, nossa, agora eu vou ter que pegar a Care Plus do meu lado e falar, me ajuda. A consultora me abraçou, abraçou o meu caso. Eles liberaram a cirurgia da minha mãe muito rápido. A Care Plus ajudou a gente. A CIDADE NO BRASIL Autorizado, decolagem, 3 de esquerda, pós-controle, 19-0-2-7-4. E aí 9-0-2-2-2-3-4-0-0-0-1-0-1-2-2, pós-controleza, posta 352-0. Pós-controleza, posta 352-0-0-0-4-2-3. E aí 4-0-2-3-4-3-4-0-2-4. Papapapá, Sierra Fox Trotianchi, reporte visual com o Airbus na curta final. Sierra Fox Trotianchi, após o ponto do Airbus, a Lima tem a pista 35 à esquerda após. Após o ponto do Airbus, a Lima tem a pista 35 à esquerda após. Legenda por Sônia Ruberti 9-4-2-2, no solo, 10-3. A esquerda, Fox Trotianchi, no solo, 10-9, divisão do C. A esquerda, Fox Mike, 2-1-9, 10-9, 4-2-2. Torre Congonhas, boa, azul, conecta 5-9-3-3, estabilizou 35 à direita. Azul, conecta 5-9-3-3. Boa tarde, ajuste 1-0-5, aguarde a atração para pouso. 1-0-15, aguarde a autorização, 5-9-3-3. Pá, 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 Fierra, Fox Trotianchi, o vento, 3-4, 0-0-1-7-9, decolagem autorizada, pista 35 à esquerda. Controle é posse em 1-2-0, decimal 4-5. Decolagem autorizada, 35 à esquerda, 1-2-0, patina, após. Após o ponto do Airbus, a gente. Palma, não. Tão 3-0-0-9, o vento, 3-3, 0-0-1-7-9, pouso autorizado, pista 35 à esquerda. Livre pouso, 35 à esquerda, Tão 3-0-0-9. Tão 3-3-5-6, repórter visual com o Airbus na curta final. Já visual, 3-3-5-6. Tão 3-3-5-6, após o pouso do Airbus, a Lima, tem a pista 35 à esquerda, após. Pós o Airbus, a Lima, tem 35 à 3-3-5-6, após. Azul, conecta 5-9-3-3, o vento, 3-2-0, graus 179, pouso autorizado, pista 35 à esquerda. Livre pouso na 35 à direita, Azul, conecta 5-9-3-3. Tão 3-0-0-9, no solo 0-5, livre à esquerda, Fox Trot, Mike, chama o solo 0-9. A esquerda, 1-2-0-9, está na 3-0-0-1. Tão 3-3-5-6, autorizado a alinhar e decolar, pista 35 à esquerda. O vento, 3-2-0, graus 179, controle após, vem. 1-1-9, decimal 60. Alinhar e decolar, terceira, esquerda, pós, 0-9-6, até 3-3-5-6, bota. 1-1-9-3-9-2-3, ajuste 1-0-0-5, a guarda de tração para pouso. 0-0-0-5, aguarda a atualização para pouso, 0-3-9-2-3. 1-1-9, cota 6-0-0-5, A guarda da tração para pouso, 0-0-5, a guarda de tração para pouso, 0-0-5, a guarda da tração para pouso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto